Como vencer vícios? Sejam aí vícios de que espécie for. Bebida alcoólica, cigarro, maconha, sexo, pornografia, consumismo, ostentação. Como vencer um vício ou vícios? Em primeiro lugar faz ser necessário colocar o seguinte aqui. Um vício é um apego. A pessoa se apega a uma substância, a um poder de compra, que gera nela uma sensação, uma sensação de conforto, ou uma sensação de preenchimento, ou a substituição de algo que a pessoa não tem. Através de um vício, a pessoa busca a substituição de algo que não tem, a recompensa para alguma coisa. A pessoa ansiosa busca a recompensa, sei lá, no cigarro. A pessoa depressiva, na maconha, no poder de compra. Então nós observamos que as pessoas têm carências, têm sentimentos de falta, de impotência, de incompreensão. O vazio existencial, a solidão, o sentimento de inconformismo na vida, em sociedade, nessa sociedade maluca e desencontrada. As pessoas querem se sentir em casa, sendo que isso é impossível numa sociedade desarmoniosa. Então, diante dessas carências, dessas faltas, as pessoas querem uma recompensa, um substituto, um substitutivo para aquilo que não conseguem alcançar e desfrutar. Então partem para substâncias, para drogas, o poder de compra, drogas lícitas, drogas ilícitas. As pessoas buscam em algum vício, que para elas no começo não é vício, olhem só a ironia. As pessoas buscam em algum vício, uma recompensa, um ganho que não conseguem ter na vida real. No mundo dos vícios, das substâncias alucinógenas, o ser humano tem a ilusão de obter ganhos, que ele não tem uma vida real. Isso no começo é tranquilo, não soa como um vício, não soa como uma dependência, como uma fraqueza, como um rebaixamento da autoestima. Mas o tempo vai passando e o indivíduo não percebe que vai se prendendo, vai se tornando dependente daquele vício. O sentimento de perda, de vazio, de inconformismo, de impotência que sentia na vida, esse sentimento de falta no começo até pode ser, em certa medida, ser recompensado na prática do vício, mas o tempo vai passando, os abismos da alma vão se tornando mais profundos, o sentimento de impotência aumenta e quando o ser humano vê, ele está amarrado, acorrentado e dependente de substâncias, de vícios. E daí chega no ponto em que não consegue se libertar. E quando se dá conta do seu vício, é tarde demais para a maior parte das pessoas. Muitas vezes requer-se anos, décadas para superar um vício. E quantos chegam até o fim da vida terrena, viciados, sem conseguirem se libertar. Então o grande erro está em querer um substitutivo, uma recompensa, em querer desfrutar de um sentimento de preenchimento em coisas artificiais, porque os vícios são coisas artificiais. Isso é fato. O ser humano não precisa disso, mas se torna dependente porque parte de um ponto de vista errado, onde se busca uma recompensa para o sentimento de falta, a impotência, a frustração, o sentimento ou o senso de inferioridade. Quantas pessoas que se sentem inferiores, que sofrem de uma baixa autoestima, não buscam se sentir melhores ou maiores, através da prática de um vício. E é uma estratégia artificial. O ser humano precisa se sentir bem da forma como ele é, do jeito que ele é, na sua essência, na sua raiz. Não existe uma outra forma de se sentir bem, senão consigo mesmo. Aquele que busca o bem-estar com alguma droga, com a sensualidade, com a sexualidade, acelerada, aprofundada e depravada, o consumismo, a ostentação. Quem busca se sentir bem com isso e se preencher, está se enganando. Seja uma droga lícita ou uma droga ilícita. Mas, infelizmente, as pessoas foram esvaziadas na sua autoestima ou deixaram-se esvaziar, porque é muito fácil jogar a sua vida pela janela, entregar-se às fraquezas, deixar a autoestima ser abalada e colocar a culpa em alguém, no sistema, na política, na vida econômica, na vida familiar. É muito fácil, é muito fácil ceder, ceder as correntezas desse mundo e depois desculpar a sua fraqueza, buscando uma recompensa, buscando um conforto nos vícios. Sendo que os vícios não levam a nada, não libertam. No começo, geram uma falsa sensação de liberdade, mas não demora muito até que o indivíduo perceba que não é livre, que não está na liberdade, mas que está acorrentado. Então, para se libertar de um vício ou para nem chegar a cair em algum vício, o ser humano precisa compreender que não pode apelar para meios artificiais, para drogas, para alucinógenos, a ilusão do poder de compra. O ser humano não pode apelar para nada. Que ele encare a sua vida como é, os momentos de tristeza com a sua tristeza, mas esses momentos de tristeza são depois superados por momentos de alegria, que novamente são superados por momentos de tristeza. E é assim a vida, ela é formada por uma alternância, por altos e baixos, por desafios. É assim mesmo, é preciso, é preciso compreender que a vida funciona assim, é preciso se conformar com isso. Quem se conforma acaba encarando melhor as diferentes situações, consegue ficar em paz consigo mesmo. E quem consegue estar em paz consigo mesmo, em meio aos altos e baixos, se vicia, se vicia de forma mais difícil, ou não se vicia tão fácil em alguma coisa. Ou quando alcança essa paz, estando viciado em alguma coisa, vai se libertando do vício. Porque compreende que cada um depende de si mesmo e da sua capacidade de abrir-se para as energias espirituais. O ser humano precisa buscar o preenchimento nas energias espirituais, vivendo intuitivamente e captando essas irradiações. Nisso está o preenchimento. Nisso está o conforto. Nisso está a verdadeira segurança. A compreensão de si e do outro. A estabilidade. O desenvolvimento espiritual. Nesta capacidade de captação de boas energias é que está a base que faz com que o ser humano se sinta preenchido e necessite menos de coisas externas. Como, por exemplo, as drogas lícitas ou ilícitas que geram os vícios. A sexualidade depravada, o consumismo, as mentiras, as enganações, as ilusões. O problema é que o ser humano não é suficientemente sério e sincero consigo mesmo. Não é suficientemente sério e sincero consigo mesmo. Por isso, não consegue encarar a vida de forma firme como deve ser. De forma firme como deve ser. Quem não tem essa sinceridade e honestidade consigo mesmo se torna vítima de forma mais fácil de algum vício do que aquele que é sincero consigo mesmo e compreende a vida como é nos altos e baixos, nas alternâncias entre tristeza e alegria, nas crises existenciais. quem é sincero consigo mesmo não apela para substitutivos, para recompensas, para alucinógenos. Quem é sincero consigo mesmo é verdadeiro e compreende que querer substitutivos, querer algo em troca por causa de momentos terríveis muitas vezes, que esta não é uma estratégia. O ser humano não pode querer recompensas por seus fracassos interiores ou exteriores. Recompensas por causa da solidão que não é um problema, mas a solidão natural e saudável é a solução para muita coisa. O ser humano não pode querer recompensas por causa de momentos depressivos, frustrações. As pessoas viciadas querem uma recompensa para o sentimento de falta, a frustração, a depressão, o desânimo, a tristeza e não é por aí. Não é por aí. Não é por aí que não busquemos por recompensas, por prêmios. mas que encaremos a vida como ela é, de peito aberto, assim o ser humano se torna mais forte e menos suscetível às influências de drogas lícitas ou ilícitas, vícios, apegos, porque os vícios são apegos. Alguém se apega a um vício porque quer um conforto, uma recompensa, um ganho por suas derrotas pessoais. não busquemos por ganhos pelas nossas derrotas pessoais, confortos, prêmios pelas derrotas. Nos conformemos quando vamos mal e que fiquemos tranquilos se não deu certo o que gostaríamos que tivesse dado. A vida é assim, nem sempre vencemos, mas também nem sempre perdemos, mas nos tornamos perdedores quando nos tornamos viciados em alguma coisa, querendo recompensas e prêmios por aquilo que não conseguimos. Daí o vício se torna uma perdição e dependendo o estágio que o ser humano alcança nisso, pode não ter mais volta para ele. Então, para se libertar de um vício é preciso ser franco, sincero, verdadeiro, honesto e transparente consigo mesmo. Aceitar a vida como ela é com seus altos e baixos e compreender que nem sempre estamos bem, mas que também nem sempre estamos mal. A vida é feita por alternâncias, altos e baixos e quem compreende isso não busca por recompensas, prêmios, ganhos em detrimento de perdas. Quem busca isso são os fracos que acabam se viciando em alguma coisa. Os fracos que acabam se viciando em alguma coisa. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até mais. Valeu!